Gugita bonita, bechama gugita bonita, me sofia Agugugu, 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 esse piechote bonito, ui que linda Ui, mira esse piechote, agugugu, 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 oi que bellecha, ela é linda, guapa, ela é guapa, essa beleza, mi gugita, olá, 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 olá papá Ai, que me come esse piechito, me come esse piechito Ai, que bonita, ai, hermosa, guapa, como papi, guapa, mi china Oye, pechosa, ah, a ver, agugugu, 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 agugugu